Falar de oração pessoal pra mim é falar sobre amor esponsal. Esse amor que me amou, o próprio Deus, e aí eu que vivo como uma alma esposa, vamos dizer assim, para ir com Ele na oração, onde eu busco momentos de estar a sós, a viver esta intimidade com Ele. Me recordo que grandes momentos marcantes da minha vida foram feitos em oração pessoal, naquela oração que muitas vezes não é gastar muitas palavras, não é gastar muito, talvez, uma escuta de algo, mas simplesmente estar na presença daquele que me ama. Portanto, os momentos de alegria, de dor, de partilha muitas vezes de coisas minhas, pessoais e íntimas, eu vou partilhar com aquele que eu confio. Portanto, é este o espaço da oração pessoal, que pra mim sempre foi um lugar onde eu abraçava a cruz e ali encontrava esse leito das almas esposas. Estar unido a Jesus em oração e intimidade.